Olá exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é Elícia Moraes, tudo bem com vocês? Gente, quem é inscrito, um beijo, um abraço apertado no peito, espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, que ajuda o canal de Elícia Moraes a crescer, faça seus comentários, Elícia Moraes ama os comentários, ela responde todos os comentários, quem já está comigo sabe disso, me siga no Instagram, no Facebook, tá aí na descrição do vídeo, não esquece de apertar o sininho pra você receber todas as notificações, gente, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o jornal de ofertas, tá? E também vou deixar aí na descrição o canal do meu esposo Ricardo de Oliveira, tá? Ele vem com todas as atualizações do que acontece no dia a dia, tá todo dia aí com vocês, tá? os vídeos de mais ou menos 15 minutos ao vivo, né, que ele faz, se inscreva, põe o sininho de notificações lá, que vocês vão receber todas as notificações todos os dias e saberá todas as notícias, tá bom? Do dia a dia, solta a vinheta! Exclusivas, exclusivos, hoje eu vim trazer pra vocês o jornal de ofertas, olha, gente, eu vou passar bem devagarzinho pra vocês, tá? É, porque teve a minha escrita maravilhosa que me deu a dica, Elícia, passa devagarinho o jornal de ofertas, que não deu nem, só se a gente fosse The Flash, eu falei, tá bom, gente, eu vou passar de novo, então, e eu vou passar como se fosse pra mim, tá, gente? Porque eu amo, amo a Demilos, e o jornal de ofertas é um lugar que você pode estar aproveitando todas as ofertas que a Demilos faz, tá bom? Não tem troca, lembrando sempre, eu deixo sempre essa ênfase, não existe troca no jornal de ofertas, tá? Toda revista tem troca, o jornal de ofertas, não. Bom, esse bode, ombro a ombro, a próxima vez que eu fizer vídeo da Demilos, eu vou colocar ele, eu tenho ele, gente, ele é maravilhoso! O tecido dele é gostoso na pele, não aperta, tá? Ele estica bem, é bem gostoso, vai até o número 50, ele é um bode de ombro a ombro, maravilhoso! Tem esse bode aqui, que é o bode Videnza, né, na cor marinho, de R$32,99. Ele também é bem gostosinho, estica, tá? Ele é bem, é tule elástico, esse aqui eu esqueci de falar, é microfibra elástica, R$49,99, tá em promoção. Na época que eu comprei, ele tava, se eu não me engano, R$79,99, então tá uma promoção muito boa. Esse bode aqui, rendado de gola alta, tá? É R$59,99, ele é de manga comprida. Gente, agora no verão, oh, perdão, agora no inverno, né, pra usá-lo é bem legal botar por baixo, assim, de um blazerzinho, é super legal. Ele é de gola bem alta, eu adoro, né? Ele vai até o número 48, renda elástica, ele não aperta, tá bom? Então, temos também esse bode babado de renda, eu tenho ele, gente, ele é maravilhoso, tem o amarelo, vermelho e branco, mas aqui ele tá na cor disponível. Vai de R$42 a R$50, ele é R$49,99, eu amo esse bode, gente, eu já apresentei vídeo com vocês, pra vocês com ele, né? Ele é bem confortável, bem gostoso, ele aperta, ele é uma renda, assim, que aperta. É body velvet bordado, também tá aqui, ele é de veludo elástico, eu tenho uma blusinha de veludo também dele. Ele é bem gostosinho, gente, não é ele que eu tenho o body, não, eu tenho uma blusinha. Ele é muito gostosa, R$42,99, vai de R$42 até o número 50, tá? Você pode estar aproveitando também, o preço tá bem especial. Tem o body azure, tá? Que também tá na cor disponível, enviar na cor disponível, não é essa cor que está aqui. Ele é de microfibra elástica light, tá? Não aperta, ele é gostosinho, estica. Do R$42 ao R$48, R$39,99. Tá bem legal, porque ele não tem... Tudo pro inverno aqui tá legal, pra botar junto com... Com... Um casaco, né? Um blazer, alguma coisa assim, um sobretudo. Fica bem elegante. Ah, vamos lá. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, acho que tá assim. Tem o número 1, que é a calça frufru palmeira, tá? Verde bandeira, só nessa estampa. R$14,99, só no tamanho P. Só tem disponível no tamanho P. 2, calça de listras lavanda. É P e M, R$14,99. O 3 é a calça babado hibisco, laranja neon. Tamanho G e extra G, R$14,99. A gente tem que prestar bastante atenção nesse jornal de ofertas, que nem sempre tem todos os tamanhos, gente. A gente tem que olhar lá qual o tamanho que tem, tudo direitinho, porque senão a gente se perde. 4, calça com cós, vermelho. Tamanho extra G, só tem o tamanho extra G, R$14,99. A 5, top com aro xadrez. Cor coral, tamanho 44, 46 e 48. Somente R$19,99. Tem a 6, que é o top cortinão da Nube, cor violeta. Tamanho 42, só tem disponível no tamanho 42, a R$19,99. 7, é o maior bordado hibisco, tamanho 42, tá? Enviaremos na cor disponível. Não tem a cor que você escolher. É essa cor, é a cor que tiver lá. Então pode ser que não venha a cor que está aqui, tá bom? Então é assim que funciona. É o maior babado hibisco, só tem o número 42. O 8 é o maior bordado, ele é preto, só tem disponível na cor preta. 42 e 44, por R$79,99. O 9 é o maior floral, azul capre, só tem azul capre. Tamanho 42, 44, 46 e 48. No valor de R$48,99. 10, maior flores, cor vinho barolo. Tamanho 44, 46, 48, 50. Ah, 52. Ele é R$52,99, tá? 11, maior guinê. Guinê preto, preto, só tem disponível na cor preta. Tamanho 40, 48 e 99. 12, essa sacola, frente estampada. As costas é preta e ela na frente é estampadinha, a R$32,99. Os diâmetros dela de 44 por 40,5, verso 8 centímetros. Você pode usá-la também, tanto para ir para a praia, para fazer suas compras. Dá para botar bastante coisa dentro. Ela é grande, tá? Você pode estar comprando. 13, saída de praia. Enviaremos na cor disponível. Tamanho único, aqui. Tamanho único, tá? Ele veste de P ao XG. R$49,99, tá? 14,15 aqui. 14, primeiro. Top alto floral. Ele é azul capre. Tem disponível no tamanho 42 ao 48, de R$29,99. 15, é a calça floral que faz o conjunto, né? Disponível na mesma cor. PMG e extra G, R$35,99. E por último, nesta página, top alongado jeans. Cor jeans, de 42 a 46, por R$22,99. Vamos para outra página, 3, do encarte. Número 1, eu tenho, gente, amo esse macacão. Ele é maravilhoso. Ele vem com bojinho dentro, que você pode tanto usá-lo, como retirá-lo. E tem uma amarraçãozinha. Ele é lindo, fica maravilhoso no corpo, tá? Tem na cor preta, do P ao XG, por R$57,99. Eu comprei mais caro, né, gente? 2, então aproveitem. 2, é o macaquinho, Demilus, Colan, tá? Na cor disponível. Não vai vir, talvez venha essa cor, talvez venha outra. Número P e extra G, só que tem disponível. P ou extra G. R$55,99. O 3, é essa bermuda Ritmo, na cor disponível também, tá? Tem de P ao XG. P, M, G, extra G e XG, R$37,99. 4, é o Top Fitness, tá? Cor preta, tamanho P, R$27,99, somente. 5, Top Oncinha, cor disponível. Pode ser que tenha azul, vermelho, preto, depende, tá? Cor disponível, R$32,99. 6, pijama longo balões, cor branco, tamanho M, veste 4 anos. E GR, que veste 6 anos, R$32,99. O 7, é a blusa menina, cor rosa sorvete, tamanho 8, 10 anos, tá? Disponível, 8 e 10 anos, R$12,99. A calça comprida menina, cor rosa sorvete, tamanho 8 anos, R$21,99. Ok? 8, 9. O Sutiã Demilus Menina, uva, 10, 12, 14 anos, disponível, R$12,99. Calça baixa Demilus Menina, cor uva, tamanho 10, 12, 14 anos, R$12,99. Pijama, pijama infantil masculino, cor disponível. Então, gente, pode ser que venha essa cor, pode ser que venha outra. Tamanho M, veste 4 anos, R$32,99. 12, que é o pijama Kid Herói, cor azul Klein, só tem esta cor. Tamanho 12 anos, R$19,99. Boxer Júnior, ultra leve. Maravilhosa essa boxe, gente, tanto pra homem como pra criança. Menino, é cor disponível, tá, gente? Pode vir essa cor, pode vir outra cor. Tamanho A, que veste de 2 a 4 anos, B, que veste de 6 e 8 anos, e C, que veste 10 anos, R$12,99. Número 14, é a meia sapatilha infantil, cor disponível. Pode ser que venha essa, pode ser que venha outra cor. Tamanho A, veste de 21 a 24, B, 25 a 28, C, 29 a 32, R$12,99, tá bom? Eu vou explicar esse jornal de ofertas, né? Não é encarte. Bem explicadinho, porque aí vocês agora vão saber, vê na revista e vão saber, porque às vezes as pessoas pensam que pode pedir o tamanho que quiser e tal, nem olha aqui a numeração. Tem que ver, no jornal de ofertas você tem que ver, porque não tem troca. 1, pijama longo de milos soneca. Cor pérola, então, esta cor aqui, tá? Tamanho de 42 a 50, R$59,99. 2, camisola longa libito. Cor disponível, gente. Tamanho 44 a 50, R$38,99. 3, camisola arpa. Enviaremos na cor disponível. Pode ser que venha essa cor, pode ser que venha outra cor. Do P ao XG. R$42,99. 4, camisola botões viscose. Ela é de viscose cor marinho. Somente na cor marinho de 42 a 50. R$42,99. 5, camisola de milos bal. E veremos na cor disponível. Tamanho 50, R$36,99. 6, camisola de milos lady. Cor caputino. Tamanho P e M. R$32,99. 7, short doll gradisca. Enviaremos na cor disponível. Ai, ele é maravilhoso, gente. Eu tenho também. Muito gostoso. É, veste do P ao XG. Quer dizer, tem tamanhos do P ao XG, tá? R$42,99. 8, short doll videnza. Cor disponível. Tamanho de 42 a 50. R$49,99. 9, camisola libito. Rosa blush. Esta cor mesmo aqui. Do P ao XG. R$35,99. Camisola de Carla. Eu tenho ela vermelha. Maravilhosa de linda. Na cor pérola. Tamanho 42 a 48. R$35,99, tá? Vamos para o 5. É o 1. Que é o vestido de milos fashion. Cores branco, amarelo e onça. Tamanho A, que veste do 42 ao 44. B, que veste do 46 e 48. E C, 50 e 52. Por R$59,99. Dois. Bora e amarração. Enviaremos na cor disponível. Então, eles vão enviar na cor que tiver, tá? Do 42 ao 50. R$59,99. E aqui, como vocês estão vendo, né? O nomezinho de Lícia. Que Lícia vai pedir um desse pra ela. Que eu amei. É o body andado manga longa. Tomara que tenha também. Porque às vezes, gente, o jornal de ofertas falta alguma coisa. Graças a Deus tem muito tempo que não falta nada. Mas às vezes acontece. Esse body é só na cor rosa blush. E o tamanho 44. Que, por acaso, é o meu tamanho. 47,99. Eu amei ele. Que eu gosto assim, fechadinho. 4. Saia de Milus Fashion. Cor disponível, gente. Sempre tem que prestar atenção. Tamanho A, que veste do 42 e 44. B, 46 e 48. E C, 50 e 52. A, 39,99. 5. Body de Milus Magic. Magic, Magic. Cor azul, céu. Veste do 42 ao 48. Não. Tamanhos 42, 44, 46 e 48. 39,99. 6. Blusa Manga Longa. Cor disponível. Tamanho P e G. 34,99. Blusa Burgundy. Preto Noite. Tamanho somente 42. 20,99. Essa blusinha básica, abordada. Eu tenho a preta. O último vídeo eu estava com ela. Aqui é na cor disponível que vão enviar, tá? Tamanho 42, 44, 46, 48, 50. 32,99. Vestido Louco Amor. Cor disponível. 42 e 46. São os tamanhos. 32,99 é o valor. Vamos lá, gente. Que tem muita coisa ainda. Vou mais rápido um pouquinho. Um, que é a Tanga Bordado Cabernet. Cores Carminho e Preto. Tem duas cores. P e M. 10,99. Dois. Tanga Ventiani. Cor preta. Tamanho PP. Só disponível PP. 14,99. Tanga Zig Zag. Cor disponível. Do P ao Extra G. 10,99. Tanga Newport. Cor disponível. P e M. 10,99. Fio Dental Novo Idile. Cor disponível. PP. 10,99. Fio Dental Demilus Love Love. Cor disponível. Do P ao Extra G. 13,99. Fio Dental Chique Demilus. Beige rosado somente. Tamanho A, que veste do P ao M. 10,99. Fio Dental Tentador. Enviaremos na cor disponível. Tamanho PP. 10,99. Ren. 9. Fio Dental de Carla. Carmin. Pérola e Preto. Esse você pode escolher. Tamanho A e tamanho B. Tamanho A, P a M. Tamanho B, G a Extra G. 12,99. 10, Sutiã Demilus Collin. Enviaremos na cor disponível. 44,46. 39,99. 11, Sutiã Demilus Collin Plus. Enviaremos na cor disponível. 48,50. 52. 42,99. 12, Sutiã Angelete Plus. Ai, ele é lindo, gente. Cor disponível. 48,50. 52. 42,99. 13, Bustier Cibard. Beige rosado. Somente. Tamanho 40, só. 34,99. 14, Bustier Arpa. Cor disponível. 40, 42, 44, 46. Até o 46. 42,99. 15, Sutiã Angelete. Cor disponível. 42, 44, 46. 43, 24,99. 1, Calça Clássica Angelete. Cor disponível. XG somente. 19,99. Sutiã Top de Carla. Carmin. Tamanho 46 e 48. 36,99. 3, Sutiã Promenade. Cor disponível. Só tem 42 e 52. tamanho. 32,99 é o valor. 4, Sutiã Demilus Love Love Love. Marinho 15. Tenho ele, gente. Maravilhoso. Veste super bem. Apesar de não ter bojo. Ele veste os seus seios super bem, tá? 4, ele tem o 42, 44, 46, 48 e 50. 32,99. 5, Sutiã Lucília. Cor disponível. Tem do tamanho 40 ao tamanho 50. 31,99. Sutiã Super App Tentação. Cor lilás de malva. Tamanho 40. 32,99. 7, Taça C Baronesa. Cor disponível, gente. Tamanho 44 ao 52. Por 42,99. Veste super bem pra quem tem bastante seios, tá? Maravilhoso. E costas, costas finas, tá? Ele veste super bem. 8, Sutiã Turmalina. Cor preto. Tem do tamanho 42 ao 48. Por 39,99. 9, Sutiã Clarineta. Cor disponível, gente. Tá vendo? Tem que sempre olhar isso, esses detalhes. Você tem que ver lá o 9. Você corre lá no 9 e vê o que que tem lá pra ver se tem a sua opção de tamanho, de cor. Entendeu? 9, 44 ao 54 são os tamanhos. E o valor 32,99. Esse também, pra quem tem bastante seios e costas finas, ok? 10, Sutiã Demilus Cotelê. Cor disponível. Tamanho vai do 42 ao 50. 27,99. 11. Sutiã Demilus Fashion. Cor disponível. Tamanho 40 ao 48. 39,99. Ele é lindo. Eu tenho a calcinha dele, mas o Sutiã eu não tenho. 12. Sutiã Maternal. Cor disponível. Do 42 ao 44. 19,99. 13. Sutiã Olimpo Borbom. Cor disponível. Do 44 ao 54. Gente. 24,99. 14. Sutiã Demilus Bolero. Tamanho 42 ao 46. 22,99. 15. Calça Baixa Demilus Bolero. Cor rosa glacê. Vai do P ao Extra G. 16,99. E vamos para o final. O vídeo ficou super longo, mas eu acho que vocês vão amar. Porque está super explicado. Calça Short Demilus. Svet. Cor disponível. PMG 12,99. Calça Baixa Turmalina. Azul Capri. PMG 12,99. Só azul capri. 3. Calça Baixa Poeme. Cor Carmin. P e Extra G. 12,99. Calça Clássica Clarineta. Cor disponível. Do P ao XG. Você pode escolher. 18,99. Calça Clássica Vini. Pérola. Na cor Pérola. XG somente. 18,99. 6. Biquíni Lucília. Branco. PMG Extra G. 11,99. 7. Biquíni Rivale. Cores Carmin e Preto. Tem P, tem M e tem G. 10,99. 8. É o macaquinho. Tenho ele. Amo. É delicioso para dormir. Vermelho. É esse vermelho mesmo que eu tenho. Tenho os tamanhos 42 a 50. 59,99. Sutiã Din. Vermelho. Tenho os tamanhos 42 a 50. 33,99. Ele é muito bom. Quem puder aproveitar essa promoção. Então, aproveita. Fio Dental Din. Vermelho. Tem do P ao Extra G. 13,99. Assim, chegamos ao fim do jornalzinho de ofertas. Super bem explicado, tá? Pra você que queria... É... Fiz aí. Super completão o jornalzinho de ofertas pra você. Duvido que você tenha dúvida, mas se tiver, deixa no comentário, tá, gente? Eu vou adorar tirar suas dúvidas. Um beijo, um abraço muito grande pra você e pra sua família e pra todos que te cercam. De Lícia Moraes com amor pra você. Beijos. Não se esqueça de se inscrever. Tec deosh. É... O que é um beijo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.